Planos de saúde poderão ficar até 15,5% mais caros. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Vale para os planos individuais e familiares, com aniversário entre maio de 2022 e abril de 2023. Cerca de 9 milhões de pessoas têm planos desse tipo. O reajuste de 15,5% é o maior índice já aprovado pela ANS em 22 anos. O maior até então tinha sido de 13,6% em 2016. Vale lembrar que no ano passado, a agência definiu um inédito reajuste negativo de 8,2% para o plano de saúde individual, em razão da queda registrada no uso de serviços médicos, como cirurgias e exames, pelos usuários em 2020, em meio à pandemia. Os 15,5% superam a inflação oficial de 2021, que fechou na casa de 10%. Para calcular o reajuste, a ANS leva em conta uma combinação entre inflação, variação das despesas com atendimento aos beneficiários e intensidade de utilização dos planos pelos clientes. Da Rádio 2, Milena Abreu.